O curso aqui no setor Palotina é um curso noturno, tem um período de duração de 10 semestres. Os alunos têm a possibilidade, então, de aproveitar o período durante o dia para trabalhar, para fazer estágio, para fazer pesquisas na universidade, projetos de pesquisa, projetos de extensão. Então, o nosso curso tem esse diferencial. Eu acredito que aqui dentro eu posso crescer muito e expandir o meu conhecimento, além do que outras faculdades possam me oferecer. Eu acredito que eu crescendo aqui dentro, o meu currículo de emprego pode ser muito maior do que qualquer outra faculdade. Eu acabei escolhendo o setor Palotina, porque quando eu vim conhecer o setor, ele foi o que eu me senti mais acolhida, com um espaço bastante aberto, com muitas árvores, era uma coisa que eu queria muito poder ter dentro do setor, um espaço para eu, tanto quanto fazer um piquenique, tanto para poder estudar, ter um espaço bem legal para isso. No último semestre, os alunos têm a disciplina de estágio obrigatório. Nós tivemos experiências ótimas com os alunos, muitos acabaram sendo contratados ao final do período de estágio. Esses estágios aconteceram em empresas, em institutos de pesquisas, tanto aqui do Paraná, quanto nos outros estados. E ficamos muito felizes que hoje a maioria foi efetivada e continua trabalhando nessas empresas. E ficamos muito felizes com os alunos, muitos acabaram sendo contratados ao final do período de estágio. E ficamos muito felizes com os alunos, muitos acabaram sendo contratados ao final do período de estágio. E ficamos muito felizes com os alunos, muitos acabaram sendo contratados ao final do período de estágio. E ficamos muito felizes com os alunos, muitos acabaram sendo contratados ao final do período de estágio.